A semana inteira Tô cansado de ser invisível Hoje é o fim desse amor insensível Eu não vou dormir na sala nem no quarto de visita Vou tomar birita, vou tomar birita Vou amanhecer na farra rodeado de meninas Vou tomar birita, não vou tomar birita Eu não vou dormir na sala nem no quarto de visita Vou tomar birita, vou tomar birita Vou amanhecer na farra rodeado de meninas Vou tomar mirita, vou tomar mirita A semana inteira você me evitou Não fala comigo, não faz mais amor Às sete e meia se tranca no quarto Me deixa sozinho na sala de estar Eu já tô cansado de pedir esmola Você me esnobando, pisando na porta Eu já tô cansado de ser invisível Hoje é o fim desse amor insensível Eu não vou dormir na sala nem no quarto de visita Vou tomar mirita, vou tomar mirita Vou amanhecer na farra rodeado de meninas Vou tomar mirita, vou tomar mirita Eu não vou dormir na sala nem no quarto de visita Vou tomar mirita, vou tomar mirita Vou amanhecer na farra rodeado de meninas Vou tomar mirita, vou tomar mirita Eu não vou dormir na sala nem no quarto de visita Vou tomar mirita, vou tomar mirita Vou amanhecer na farra rodeado de meninas Vou tomar mirita, vou tomar mirita Eu não vou dormir na sala nem no quarto de visita Vou tomar mirita, vou tomar mirita Vou amanhecer na farra rodeado de meninas Vou tomar mirita, vou tomar mirita A CIDADE NO BRASIL